Olá, trompetistas! A forma da maracangalha tem duas partes, parte A e parte B. Vamos escutar a parte A. E agora, a parte B. Essas são as notas que você vai precisar para tocar essa música. Dá pausa no vídeo agora para estudá-las uma por uma, dando atenção especial ao Fá sustenido. Agora vamos aprender a música trecho por trecho. Para cada trecho, é só escutar primeiro e depois dar pausa no vídeo para você treinar as notas no seu instrumento. Prepare o seu instrumento. A G. A G. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.